Olá, gente linda, tudo bem? Eu sou a Raquel, eu sou a Raquel, e hoje vamos fazer juntas essa roupa para a munheca. Então, pega teu cafezinho, teu chimarrão, busque um tecido, um cafecito, tira a banqueta, puxa o banquinho e vamos trabalhar. Nós vamos usar a Camila 1000, a tex 145, agulha 1,25. E nós vamos fazer 50 correntinhas, 50 cadenitas. Vamos fechar, vamos serrar aqui na primeira. É a primeira cadenita, ok? E ficou assim. Agora, vamos fazer uma, duas, três cadenitas, três correntinhas, fazer um ponto. Vindo primeiro aqui junto, fazer duas correntinhas, duas cadenas, duas cadenitas, voltar pra gente formar um leque, tá? Um abanico, leque com duas varetas, duas cadenitas e duas varetas, ok? Dois pontos, duas correntinhas, dois pontos. Duas correntinhas de separação, aqui também, duas de separação. Vamos vir na terceira e fazer três pontos, três varetas, ok? Uma, duas, passa duas correntinhas e mais três pontos. Nós já fizemos poncho desse, vocês lembram, né? Mas sempre vai ter alguma coisa que vocês não... Ainda não fizeram, ou seja, que eu não mostrei aqui, tá? Vamos trabalhar até aqui, assim. Vamos fazer por sete vezes, uma, duas, três, quatro, sete desse e outro abanico aqui, ok? E eu fiz sete, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete vezes de três, ok? Agora, nós vamos fazer, eu fiz duas correntinhas, passar um, dois, e nós vamos fazer outro leque com dois pontos. Duas correntinhas, e eu vou fazer do lado, tá? Ó, fazer do lado. Ok? Notem que esse eu não fiz junto, tá? Ó. Tá bom? E agora, vamos seguir fazendo os outros sete aqui. As outras sete vezes de três, é nessa parte, ok? Cheguei aqui, no final. Duas correntinhas, e vamos fechar, tá? Quando ele pontou, deslizando, ó, deslizando, ok? Ponto baixíssimo. E ficou assim. Agora, vamos vir com o ponto baixíssimo no meio do leque, subir três. E fazer o leque normal, é o abanico normal, com duas varetas, duas cadenitas e duas varetas, tá? O leque, dois pontos, duas correntinhas, dois pontos. Duas correntinhas. E fazer três aqui. Três pontos. Duas cadenitas. Sempre, agora, vai ser assim, tá? Então, nós vamos fazer várias voltas. Vamos fazer várias voltas, tá? E tu vai gostar de trabalhar com esse fio, tá bom, gente linda? Tá? É... Camila Mil, das linhas corrente, ok? Tá bom? Tá bom? Assim que te vai gostar de trabalhar com esse hilo, tá? Camila Mil de Hilos Cadena, ok? Busca por aí, em tua cidade. Nas tiendas. Tá bom? Pregunta. Pide que te lleven Hilos Cadena. Te vai gostar, tá? Pede aí nas lojas, tá bom, gente linda? Fala que tu gosta, que tu quer trabalhar com as linhas corrente, né? Tá bom? Fala que tu quer trabalhar com linhas corrente, com esse tipo de fio. Tá? Pra gente trabalhar igual, né? Aí, vai ficar igual o teu trabalho. Te vai quedar igualito. Ele trabalha aquele meu, ok? Aunque a veces o ponto... Aunque a veces o ponto não é igualito, pero vai quedar igual, tá? Sempre o leque é com dois, tá? Sempre o abanico é com duas varetas, duas cadenitas e duas varetas. E nós vamos trabalhar várias voltas só assim, tá bom? Notem que já aumentou, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Temos oito, ok? E vai sempre aumentar, tá bom, gente? Ainda vai sempre aumentar. Então, nós vamos fazer muitas carreiras assim, várias, tá? O tanto que a gente quiser. Vamos trabalhar só assim, então, ok? E eu fiz quatorze carreiras, quatorze voltas, ok? Os aumentos são normais, né? Ou seja, são automáticos, tá? Assim que cada carreira vai aumentando solito, ok? Cada carreira vai aumentando sozinho, tá bom, gente linda? Então, nós temos quatorze carreiras, tá? Começamos com sete vezes, sete vezes de três, né? Agora, nós vamos contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Temos veinte vezes de três, ok? Pero, como eu disse, é automático, é, os aumentos. E ficou assim. Agora, eu tenho perlazinhas aqui, perlitas. Haga como tu queiras. Se queres aqui, fazer flecos, haga nomás, tá? Se tu quiser fazer franja, tu faz, tá bom? Fazer os três pontos, né? Fazer o leque. Tá? Fazer uma correntinha. E colocar uma perlazinha. Ó, se a perlazinha não couber aqui, a gente pega outra agulha mais fininha e buscamos a perlita. Passamos para cá, ok? Tu pode seguir com essa agulha mesmo, se quiser, tá? Ó, pode seguir com esse gante, ó. Não importa. Só soltar um pouquinho o ponto, tá bom? Aqui, tu faz a mesma coisa. Vamos seguir com esse aqui, tá? Agora, vamos fazer um ponto, uma correntinha e uma perlazinha. Trai outra correntinha, outra cadenita. Passamos em ponto, ó. Duas cadenitas. Vamos ao outro. E vamos fazer toda essa volta assim. Lembrando que o leque a gente faz normal. Agora, fazemos um ponto, uma correntinha, laperlita, outra cadenita e lavarita, ok? Toda a lavarita. Terminando aqui, coloquei a última perlazinha nessa parte, na parte de baixo, né? Fazer duas correntinhas e cortar. E ficou assim, ó. Ok? E o tanto de perlazinhas, o tanto de perlitas, é esse o tanto que tenemos de cada tres, ok? De cada espacito. Assim que, tu hagas aí, o tanto que queiras, tá? Tu faz o tanto que tu quiser, o tamanho que tu quiser. Ó, a gente corta. Tu faz o tamanho que tu quiser e coloca as perlazinhas. Perlazinhas, tá? Perlazinhas tu encontra em todo lugar, tá? Onde vende coisas para artesanato, tá bom? Onde vende material para artesanías. Isso vai fazer encontrar as perlitas, tá? E não são caras, ok? Opa. Perlitas tu encuentras e te sale bien en cuenta. Tá bom, gente linda? As perlazinhas não são caras, né? Tu compra um pacotinho, quantos tu quiser, tá? Ó, aqui a gente corta e lá é bonita. Lá é de la basura. Tá? E tá ficando assim o nosso poncho. Nós temos que fazer a parte de cima também, né? Ó, a parte de cima. Ok? Eu vou começar daqui. Eu já vou pegar essa agulha mesmo, tá? Esse gante é o mesmo, ok? Porque me sirve melhor nas perlitas. Tá bom, gente linda? Pegar essa agulha porque serve melhor nas perlazinhas. Tá? Vamos vir nas correntinhas aqui, né? Ok, vamos subir. Eu já vou colocar uma perlazinha, tá? Vamos ver como é que fica. Fazer uma correntinha, voltar. E agora, sem correntinhas, sem cadernitas de separação, ó. Vamos vir direto, em outro, direto. Aqui, uma cadernita e outra perlita. Tá? Vamos ver a perlita. E vamos fazer toda a volta aqui do... Da gola, né? Do pescoço, tá? Del cuello. Assim, nomás. Saltando ele... El abanico, tá? Pulando o leque. A gente vai fazer toda a volta. Da volta. Fechei. Cortei. E ficou assim, tá? Aqui a gente coloca pra dentro. Ok? Ponemos pra dentro. E o nosso ponto tá assim. E os enfeites são a teu gosto, tá? Los adornos, haga como tu queiras. Vamos fazer esse chapéu aqui agora, gente linda? Vamos acelerar o sombreiro a hora. E pro nosso chapéu, vamos fazer dez correntinhas. Dez cadernitas e virar na quarta correntinha, tá? Uno, dois, três, quatro. Ok? Tá? Ó. Vamos fazer o ponto baixo com laçada. Tá? Ou meio ponto. Vou fazer toda a volta de um em um, tá? De uno a uno. Até chegar na esquina, né? Depois a gente dá um aumentinho nas voltas ali, tá? E na esquinita. Facemos um aumento. Aqui. Ok, ó. Vamos fazer... Já tem um ponto. Dois. Três. E quatro. E a hora é de uno a uno, tá? Ó. Seguindo o ponto. Até aqui. Aqui nós já temos dois pontos, ó. Um, dois. Uno, dois. Então, nós vamos fazer mais um. Três. E quatro. Ok? Que é pra ficar igual a esse, tá? Vamos fechar. Vamos fechar aqui. Ok? Agora, a gente pode até fazer em volta. Tá? Ó. Fazer uma correntinha. E vamos fazer essa carreira, dois em cada um, tá? Dois em cada espacito. Toda a volta, assim. Cheguei aqui. Eu vou continuar, ó. Vou ir a seguir. Não vou fechar. Tá? E agora, vamos fazer de um em um. De uno a uno. Em cada espacito, tá? Em cada espacinho, um ponto. Ok? Opa. Em cada espacinho, um ponto. De um em um. E uno a uno. Vamos fazer algumas voltas, assim, tá? Ele vai virar, né? Mas vamos trabalhar só assim, agora. E eu fiz um total de dez carreiras. Dez voltas, tá bom? Dez voltas. Ficou parecendo uma bolsinha, né? Parecendo uma carteira. Assim que teremos dez voltas aqui. Depois das dez carreiras, né? Dez voltas. Nós vamos fazer pontos baixos. Mas eu vou pegar já daqui, ó. Tá? Direto. Pontos baixos. Pontos baixos. Pontos baixos toda a volta. Tá? Dessa carreira. Ok? Toda a lavoura. Eu fiz toda a volta com pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma correntinha. E vou colocar dois em cada um. Fazendo com os mesmos pontos que a gente fez aqui, tá? O ponto baixo com laçada. Ou meio ponto. Como tu quiser. Mas a gente faz um e dois no mesmo espaço. Tá? Uno. E o outro é nele mesmo espacito. Ok? Toda a lavoura. Eu fiz toda a volta com dois, dois pontos em cada espacito e ficou assim. Agora, vamos seguir daqui de um em um. De uno a uno. Em cada espacito, um ponto. Tá bom, gente linda? Em cada espacinho, um ponto. Tá? E vamos trabalhar um pouquinho. Não sei quantas voltas ainda, mas vamos trabalhar algumas voltas assim. De um em um. Ok? Eu fiz só três carreiras. Uma, duas, três. Tá? Aqui o começo. Empezamos por aqui e terminamos. Uma, duas, três. Ok? E ficou assim. Agora, nós só vamos fazer ponto baixíssimo. Tá? Ponto deslizado, deslizante. Como tu queiras. Como tu chama por aí, não sei. Ok? Pero es así nomás. Tá? Ó. Trai lindo. E... E toda a la vuelta. Fiz toda a volta. Ficou assim. Agora, eu vou pegar aqui por trás, ó. O pontinho do lado. Aladito. Ok? Aí, eu pego o ponto. E puxo. Tá? E ele fica assim. Ok? Agora, fazer uma correntinha. Fazer uma só, tá? A gente pode deixar o fiozinho maior. Tá? E puxar aqui pra trás. E ficou assim. A gente enfeita a gosto, tá? Aqui, ó. Essa parte... Tá oval, né? Ok? Que é pra fazer assim. Tá bom? Ó. Aí, quando tu colocar nela, tu vai ver. Por isso que tá bem alto aqui também, tá? Está bem alto. Ok? E vamos adornar como queremos. Tá bom? E o nosso chapéu ficou assim, gente linda. Neste sombreiro. Ok? E eu fiz uma correntinha, né? Na cadenita, na cadena aterrida, tá? Uma corrente de crochê. Coloquei umas bolinhas aqui, né? Tá bom? E o nosso poncho ficou assim. E o nosso poncho, o nosso chapéu, ficaram assim, né? Se tu gostou, curte, te inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificações de novos vídeos. Se te gostou, dime, se inscreve no canal, ative o timbre, a sineta, a campanita. E acorde até que é vídeos novos todas as semanas, ok? Lembra que tem vídeos novos todas as semanas. E tem a minha página no Facebook, no Pinterest, no Instagram, Raquel Gaúcha Prochê, em qualquer uma delas. Me segue lá, eu te espero sempre. E não sai daqui também sem te inscrever, ok? Lembrando que Jesus te ama. Ele não te esqueceu. Ele tá trabalhando a teu favor, com certeza, tá? Muito obrigada pela tua companhia, muitas gracias, Deus te bendiga, Deus te abençoe. Hasta pronto, até a próxima, tchau!